Mais uma reportagem ao de vídeo no nosso Jornal da Manhã, agora você Nani Cox. A votação de um projeto que altera as leis da utilização de agrotóxicos no país foi adiada novamente, mas dessa vez por causa de discussões entre os parlamentares. A sessão desta quarta-feira foi marcada por bate-boca entre ambientalistas, que são contrários à proposta, e os ruralistas, que são favoráveis aos projetos. O debate ficou mais acalorado durante o pronunciamento do deputado Ivan Valente, que acusou a bancada ruralista de fazer lobby com a indústria de agrotóxicos. Existe uma estreita relação entre a bancada ruralista e esses grandes produtores de veneno. Veneno. Eu que... Eu gostaria de pedir aí ao pessoal... O microfone dele, de alguns parlamentares, chegou a ser fechado por causa das discussões, enquanto a presidente da comissão pedia respeito. Presidente, questão de ordem. Eu vou, eu vou... Eu vou... Não, presidente... Vai estar registrado que eu estou financiado para... Presidente, questão de ordem. Essa é a postura. Olha, enquanto... Essa é a postura. Enquanto vocês não se acalmarem, não se respeitarem, eu não vou dar a palavra para ninguém. Os projetos que deveriam ter sido discutidos na quarta-feira sugerem a liberação de produtos pelo Ministério da Agricultura, mesmo se órgãos reguladores, como o Ibama e a Anvisa, ainda não tiverem concluído a análise. Propõe ainda a substituição do termo agrotóxico por produto fitossanitário ou de controle ambiental e a criação da política nacional de apoio ao agrotóxico natural. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, Ibama, Fiocruz e Anvisa se posicionaram contra os projetos que alteram a lei da utilização dos agrotóxicos no Brasil.